Seja a todos bem-vindos se estão conectados aí do outro lado aqui para Angola está mais a falar do acontecimento que está acontecendo no mundo e em particular em Angola. O Presidente da República, Jero, declara o estado de emergência do país. A Covid-19 é uma doença altamente contagiosa, declarada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde, por ter uma alta taxa de mobilidade e pelo seu enorme impacto social e econômico negativo em todo o mundo. O nosso país registou até 23 de março os primeiros três casos positivos da doença, sendo todos angolanos provenientes do exterior, podendo-se assim considerar como casos autótonos o que pode levar à propagação rápida e exponencial da doença. Não obstante o facto de o número de positivos ser ainda reduzido, sendo importante que aprendamos com os erros dos outros, é recomendável que sejam tomadas com a antecipação requerida um conjunto de medidas extraordinárias e urgentes. O sucesso no controle da propagação da pandemia em Angola implica não só uma resposta rápida e adequada dos serviços de saúde, mas também o consentimento de sacrifícios por parte de todos os cidadãos que ficam assim limitados nos seus direitos e na sua vida social e profissional. Considerando que a emergência em saúde pública se caracteriza como uma situação que demanda um emprego urgente de medidas excepcionais de prevenção, de controle e de contenção de riscos à saúde pública, com vista a evitar no máximo possível o alastramento da pandemia e as graves consequências que lhes são associadas, consultado o Conselho da República e ouvida à Assembleia Nacional, nos termos dos poderes que me são conferidos pela Constituição da República de Angola, declaro o estado de emergência que entra em vigor na hora e zero horas do dia 27 de março do corrente ano. O coronavírus já temos mais de mil pessoas infectadas em África. Angola já existe nesse momento, mais um caso que se vai registrar nesse momento, em Angola. O estado de emergência com o país que estamos vivendo nesse momento, em Angola, temos vários tipos de problemas em várias cidades, em várias províncias. Por isso, a equipe da Angola vai-vos apresentar alguma cidade, o que está a acontecer nesse momento, na cidade, segundo esse estado de emergência que foi decreto na sexta-feira. Esta sexta-feira, no arreio do São Paulo, as vendas continuaram a somar as medidas de prevenção. Estas, ninguém seguiu. Estão a dizer que temos que ficar em casa, mas quem tem que ficar em casa é aquela pessoa que tem possibilidade. Já eu, como não tenho possibilidade de ficar em casa, por isso é que eu estou a fazer, por isso é que eu estou a vir, vender, que é para beneficiar e sustentar os meus filhos. Assim, as medidas, estamos nascendo hoje, vamos vender, então, dizem que durante a segunda-feira vamos ficar em casa, vamos vir vender. Ficando em casa, não tenho nada para comer, então resolvi sair de casa para ir fazer as minhas vendas. As restrições não proíbem a venda ambulante, porém imponhem condições que nem todos conhecem. Nunca ouviu falar do coronavírus? Costumo ouvir dizer, mas nunca, quer dizer, nunca, preciso me mancar a atenção de assistir bem, bem, bem. Sabes que o país está em estado de emergência, sabes o que é isso? Não, não. Não sabes o que é o estado de emergência? O estado de emergência é o Covid-19. Eu vou mesmo levar mais de saque, não pode, tem que se mudar, se comete e depois tira, se assim vou comprar para me meter na mão. Ora, depois de decretado o estado de emergência nacional em termos de idas e vindas na via pública, constatamos que nada mudou, apenas as justificações para evitar a quarentena domiciliar. Eu venho do Rocha Pinto, o que me faz chegar cá no São Paulo é procurar o álcool gel. Vem do que zona do Luanda? Do Cazenga. Só que os bancos de lá estão muito cheios e nem todos os bancos estão a tomar as devidas medidas, então eu e a minha mãe decidimos evitar isso e ir até o banco da Mutambo. Vim fazer uns apanhados para casa. Sim, sim, em casa, para comer. Eu saí porque preciso de comprar coisas para fazer o almoço e não tinha em casa, só por isso. Para algumas zungueiras, o momento apenas representa mais uma oportunidade de negócio. Compramos nos alfaiates, no Kikolo. Os alfaiates é que fazem e nós compramos, eles nos vendem. Quanto é que compras e quanto é que estás a vender? Compramos a 200 cuanzas e vendemos a 250, quem tem 300, podes te dar. Estou a comprar, costa 8.700 e estou a vender 3.200. Do arreio do São Paulo para a zona das Pedrinhas, também em Luanda, o cenário é de gente por todo lado, a quem as medidas de higiene pouco importam. Afinal, aqui neste local, todos os dias, o lixo tem o seu espaço garantido, de forma permanente a confundir-se com a paisagem. A prevenção contra a Covid-19 parece não fazer parte das prioridades. Estou fora da confusão toda. Tem alguém que está lá fazer as compras e eu só vou pegar, estou com o carro aqui fora. Foi necessário estar aqui porque tinha que fazer algumas coisas para poder estar já mesmo dentro de casa e não sair mais. Cerca de 10 horas depois de entrar em vigor o estado de emergência decretado pelo Presidente da República para todo o país, aqui na zona das Pedrinhas, no Distrito Urbano do Rangel. A circulação de pessoas continua a ser feita de forma normal, sem a observância de nenhuma das medidas de segurança, bem como a venda ambulante. Alfonso Garcia e o Andy... No total estão 154 cidadãos em quarentena, dos quais 5 em quarentena domiciliar e deste número 139 chegou da República Democrática do Congo. Vamos saber da diretora do Gabinete Provincial da Saúde, Angelina Madalena Diogo, como é que estão preparadas as condições para que estes cidadãos possam, nos próximos tempos, começar a colher as amostras para os devidos testes de despisto da doença. A doutora Madalena, pelo menos todas as condições foram acauteladas para este efeito. Muito bom dia ou boa tarde. As condições foram acauteladas, o Governo Provincial do Ije tudo tem feito para que estes cidadãos estejam acomodados da melhor maneira possível. Nós fomos pegos surpresa do contingente ou dos cidadãos vindos da República Democrática do Congo, onde foram fazer a pregrinação da Igreja Quimbanguista. Então, recebemos os 139, sendo 53 crianças, 13 mulheres e 73 homens. Estão numa aquela de zombo, na área preparada para o Governo Provincial para a sua quarentena. Dificuldades vamos encontrar, mas o importante neste momento é que estejam acomodados para a sua alimentação e a sua estadia. Em relação às amostras, já começaram a ser feitas? Nós já colhemos uma amostra. Amanhã ou hoje, logo, vamos começar a colher as outras duas amostras dos cidadãos vindos de Portugal. É o país, neste momento, com maior foco desse cidadão que nós temos em quarentena. Hoje iremos fazer a colheta da amostra da cidadã que está na quarentena institucional e o outro que está em quarentena domiciliária. Obrigado aqui às palavras da diretora do Governo Provincial da Saúde e o ponto de situação em relação às condições criadas para a prevenção da Covid. Dizer que o estado de emergência, o seu terceiro dia, está a ser observado pelos cidadãos com muita serenidade. As igrejas, por exemplo, não abriram as portas aos fiéis. A igreja católica, que vive uma das passas importantes para a celebração da Páscoa, exortou os fiéis a orarem pelas famílias neste quinto domingo da quaresma. Em relação às homenagens, multiplicam-se um pouco pelo país e o músico Nelly Lucas, às primeiras horas da manhã, deslocou-se ao Hospital Provincial do UIS para dedicar uma homenagem aos profissionais de saúde pelo facto de arriscarem as vidas para cuidarem da vida de outras pessoas. Boa tarde. Segundo as leis que foram declaradas neste dia, o presidente declarou várias leis, mas que dizem que a circulação das pessoas é proibida, mais de três pessoas nas ruas. Nós vimos que está acontecendo isso mesmo na Europa, é proibido, as pessoas não podem andar, mais de três pessoas, enquanto que os apanham, são apagados, multa para vocês apagarem. E é a mesma coisa que está acontecendo neste momento em Angola. Mas ao vendo, tem várias cidades que ainda não estão a cumprir com o mesmo, porque as pessoas não estão a entender de que está a se falar desse corona. É por isso a equipa da TPA estava na rua para mostrar o que está a acontecer necessidade, ou então nessas províncias onde a corporação não está a colaborar com o Estado. Como em várias partes de Luanda, o município de Vianas está inundado de forças policiais e militares num trabalho conjunto que visa assegurar o cumprimento do Estado de Emergência. O comandante-geral disse que a corporação vai aplicar medidas mais gravosas para os incumpridores. Nós vamos ter que tomar medidas mais gravosas, sim. Vamos ter que tomar medidas mais gravosas se as pessoas não começarem a catar. Estamos a ver muitas pessoas que continuam a circular, não têm 100 objetivos. Naturalmente, entendemos que quase grande parte das pessoas estão no mercado informal. Pronto, a lei permite esta possibilidade de realizarem esse comércio informal, mas tem um limite até às 13 horas. A partir das 13 horas, nós vamos tomar outras medidas mais radicais para as questões no ano. O comissário-geral Paulo de Almeida advertiu que mais do que o trabalho da polícia, é preciso que a população tenha consciência da natureza letal do vírus e que cada cidadão deve proteger-se para evitar transmissão comunitária da doença. Há aconselhamentos para que as pessoas fiquem em casa. Isso é uma pandemia perigosíssima. Nós não podemos facilitar. Nós não sabemos quem é que tem, quem é que não tem. Isso tudo. Portanto, não é um inimigo visível. Então, nós estamos a fazer todo o possível, porque a polícia não vai poder fazer tudo. Não vai poder ter cobertura policial para todo o território. Nem polícia, nem forças armadas. Nós já pusemos quase mais de 15 mil pessoas aqui, mas quase no vazio. É uma gota no oceano. E então, há toda uma necessidade de todos nós colaborarmos. Em vez de estarmos só a divulgar, porque o estado de emergência não está a ser cumprido, porque há muita gente a circular, vamos dizer às pessoas que não devem circular. Não devem, fiquem em casa. O comandante da polícia fez estes pronunciamentos, depois de ter visitado o mercado do 30 e outros pontos de Luanda, onde, em dias normais, se observa a presença massiva de pessoas. As forças aqui dentro do mercado não vieram aqui para intimidar ninguém. As forças aqui no mercado vieram para impor ordem. As pessoas vendem à vontade, mas cumprirem com as normas, que é das 17 até as 13. Mas o pessoal do 30 não quis fazer esse trabalho, então é por isso que nós metemos aqui as forças. Mas o mercado está aberto. Na centralidade do Quilamba, desde a entrada em vigor do estado de emergência, os efetivos das unidades locais começaram a fazer cumprir as regras estabelecidas com restrições de entrada e saída de cidadãos. A circulação são em situações de extrema necessidade. Os camaradas estão a tomar medidas preventivas e de aconselhamento. É que todas as pessoas que não têm um objetivo concreto, portanto, não têm uma urgência, não têm que circular. Então os camaradas estão a fazer com que as pessoas regressem às suas casas, voltem às suas casas. E são aqueles serviços, aquelas pessoas que têm, como pessoas da saúde, as pessoas que têm os serviços de escala, portanto, bancos, aqueles que ainda estão a funcionar, supermercados que estão permitidos a abertura, são esses que até podem circular. circular. Agora, todo o resto deve ficar em casa. Pronto, nós vamos começar a atuar pessoalmente ou individualmente a cada cidadão que incumprir sobre esta orientação ou esta determinação. No Lubango, a população está com um problema de crise fraca de gás. Não tem gás. A pessoa está na luta porque o Estado foi divulgado ou então a Sonangora divulgou o que tem a ver com a Sonangora que haverá em duas semanas problemas de gás. E aí a população ficou em pânico. Então todo mundo está a procurar de gás na província de Lubango. No Congo, Uma mãe que mata três filhos por causa dessa doença coronavírus. Ele introduziu citrón e congobololó para ver se ele conseguia salvar a vida das crianças, como se diz, mas conforme ele viu, a medicação foi muito mais elevada. Então essas três crianças morreram. A Covid-19 já matou no mundo mais de 23 mil pessoas, 500 mil pessoas ou então meio milhão de pessoas no mundo estão infectadas desse coronavírus. É por isso, minhas irmãs, minhas irmãs, vocês que estão acompanhando a imagem, ficam atentos e ficam em casa para ver se essa doença não seja divulgada em todos os lados. Nós vimos o que está a acontecer. Há países como a Itália que está sempre a subir. A América, os montos estão sempre a subir. É porque às vezes nós próprios não fomos a cumprir daquilo que o Estado está a falar e é muito negativo. Nós vimos a Espanha nesse momento. A Itália já tem mais de 10 mil mortos. Não, 2 mil mortos. A Espanha está a seguir com 9.935 da Espanha. O Brasil que já tem 77 mortos. E a Alemanha está a contar já nesse momento com 289 mortos. A França já subiu para 1.696 mortos. Enquanto em África todo completo está 921 casos efetados de coronavírus. O ministro da Energia e Água vem reforçar a água nas províncias por motivo de coronavírus que a população está em casa. Então precisa-se desalimentar, precisa-se lavar as mãos, precisa-se de muita coisa que tem a ver com a água. E aí o ministro da Energia e Água conseguiu reforçar a essa égua, por motivo de que a população tem a água limpa. Vamos lá seguir a reportagem. Água é essencial na luta contra o coronavírus. Por isso, e no cumprimento das orientações do Conselho da República, o Ministério da Energia e Águas elaborou um plano para o abastecimento eficiente e consistente de água durante este período que o país se mobiliza para combater o alastramento da pandemia. O plano, apresentado nesta quinta-feira na segunda reunião ordinária da Comissão Económica do Conselho de Ministros, tem como primeiro eixo o reforço da capacidade técnica da IPAL e de todas as empresas com o mesmo objeto social, no sentido de darem solução rápida às avarias. Para que possam mais rapidamente reparar as avarias existentes na redistribuição. Referimos-nos principalmente a rupturas das condutas e outras avarias em equipamentos que interrompem o abastecimento de água algumas vezes, enfim, de forma prolongada a várias regiões das diferentes cidades do país. O plano prevê também o reforço da capacidade de fornecimento de água por meio de caminhões, recorrendo para tal a parceria com os operadores privados que vão levar a água às cadeias, aos hospitais, centros de saúde e aos mercados. Mobilizar caminhões ou cisterna, propriedade das empresas que trabalham para o setor, e não só, e que os tenham disponíveis para distribuir água principalmente a instalações essenciais. E quais são essas instalações essenciais? Referimos-nos aos hospitais, centros de saúde e morgas, aos mercados informais e aos centros de quarentena, aos centros prisionais e de detenção. Essas são as instalações mais importantes que vão receber a água de forma gratuita e mais regularmente com a utilização de caminhões cisterna mobilizados no âmbito desta campanha e deste plano. João Batista Borges garantiu também que o plano contemple o reforço das linhas de atendimento aos clientes. Pretendemos ter um piquete de facto efetivo, sete dias na semana e 24 horas por dia. Principalmente em Luanda, nós vamos aumentar o número de linhas telefônicas. Em princípio, a EPAL deverá ter um mínimo de três linhas telefônicas para recepção de reclamações e atendimento a essas reclamações, bem como linhas dedicadas para atendimento às instalações essenciais e que já referimos atrás quais são. Com base nesse plano, vai ser garantido o abaixamento de combustível para o funcionamento dos centros de captação de água, a importação de elevadas quantidades de produtos químicos para o tratamento da água, um plano de comunicação entre os vários setores e o acompanhamento do plano de contingência. Segundo o Ministro da Energia e Águas, o plano vai permitir que haja fornecimento regular de água, um produto essencial no combate ao coronavírus, uma vez que a primeira medida de prevenção mais barata e mais fácil é lavar as mãos. Vamos lá falar um pouco do desporto, conforme vocês sabem que nesse momento de coronavírus, o desporto está paisado em toda parte do mundo. Agradecemos que vimos que nós, o estado de Barnabé, ou então desse Barnabé, na Real Madrid, deu esse estado para o estado, para ver se consegue fazer esse estado como armazém, ou então um sintoma que as pessoas que estão infectadas dessa doença podem ser tratadas lá, podem se fazer o que tem a ver com essa doença lá dentro do estado. E a mesma coisa que nós vimos também no Brasil, que é o grande estado, Maracanã também fizeram a mesma coisa, entregar esse estado no estado, para ver se eles conseguiam fazer os trabalhos daquelas pessoas que estão doentes. Vimos também o Cristiano Ronaldo, que entregou os outros hotéis, ou então aqueles hotéis mais limpos, para dar mais falar do estado, do país, para ver se serviam como hospitais daquelas pessoas que estão doentes. Vamos lá continuar com o desporto, vimos que vamos lá falar dos melhores jogadores, ou não, os jogadores mais caros do mundo nesse momento. Temos o Mbappé em primeiro lugar, que é o jogador de PGCE, que está a custar nesse momento 200 milhões de euros. A seguir vemos o Neymar, que também pertence à equipa de PGCE, que está a custar nesse momento um valor de 180 milhões de euros. O jogador de custou mais caro, vamos lá dizer que foi o jogador que custou 240 milhões, mas nesse momento atualmente que eu estou a vos falar, está a 180 milhões de euros. Em terceiro lugar temos o Mohamed Salé de Liverpool, na Inglaterra, que está a custar 150 milhões de euros. Vem a seguir o número 4, o Arricone de Total na Inglaterra, que está a custar 150 milhões de euros. No número 5 vem o Eddie Hazard de Real Madrid, que está a custar 150 milhões de euros. Em terceiro lugar temos o Lionel Messi, o jogador mais falado, o jogador que já ganhou de todas as Copas do Mundo, o jogador mais seis vezes, que está a custar nesse momento, que é o Barcelona, que está a custar 150 milhões de euros. Temos no número 7, o Starling de Manchester City, que está a custar 140 milhões de euros. A seguir, no número 8 vem o Grossman de Barcelona, que está a custar 130 milhões de euros. O número 9 vem o Kevin Brown de Manchester City, que está a 130 milhões de euros. O número 10, que é o último, vem o Sadie Mané de Liverpool, na Inglaterra que está a custar 120 milhões de euros. Para vocês que nos acompanharam, não esqueçam, sempre a primeira vez que estão aqui na equipe, na Guaimaja TV, é só se inscrever no nosso canal, e não esquecer de ativar o sininho, cada vez que nós conseguimos colocar o vídeo, seja o primeiro a receber. Agradecemos Josefina Matondo, na Suíça, que está nos acompanhando, agradecemos Mama, Nick, Nick Toliba, Mama, que não podemos esquecer, que é um sponsor que faz a falar aqui, da Guaimaja TV, Linés, Linés Luba, Linés Luba, o grande homem que nos faz vestir, conforme estamos aqui, e não esquecemos, os nossos parteneres, Messias Viegas, Miguel Viegas, que bom homem de todo mundo, vai ver o Pinocchio do outro lado, seja todo de vocês, que nos acompanha pela primeira vez, não esqueça, o número do nosso telefone está a passar aí, não esqueça de se inscrever, e qualquer coisa que você ache que não, posso nos mudar aqui, na Guaimaja TV, não esqueça de nos inscrever, pelo WhatsApp, porque a Guaimaja, é televisão nosso, e o vosso, é para nós todos, Angolano. Obrigado por ter um tempo apestado, aí na Guaimaja, voltamos amanhã, aqui, na Guaimaja TV.